Vamos falar de um conceito que costuma confundir os estudantes de Química, mas que é, ao mesmo tempo, um dos conceitos mais simples. É a ideia de uma mola. Em Química, uma mola é apenas um número. É apenas um número. E este número é igual a 6,02 vezes 10 levantado a 23. É, pois, um número gigantesco. E é conhecido por número de Avogadro. Talvez grave um vídeo sobre Avogadro, número de Avogadro. E é só isso que têm de saber. Uma mola é apenas um número. Algumas definições mais bizarras, mas esta é muito simples. Vou copiar e colar a definição da Wikipédia. Esta é a definição de mol da Wikipédia. Espero que, no final deste vídeo, compreendam que são equivalentes. Uma mola é definida como a quantidade de matéria de um sistema que contém o mesmo número de entidades elementares que o número de átomos existentes em 12 gramas de carbono 12. Bem, acabei de vos dizer que uma mola é igual a 6,02 vezes 10 levantado a 23. Se pensarmos na última parte, o número de átomos em 12 gramas de carbono 12, isto significa que há uma mola de carbono 12. Vou escrever isto assim. Carbono 12. Há uma mola de átomos de carbono 12 em 12 gramas de carbono. É por isto que uma mola é útil. Em vez de ter escrito uma mola, podia ter escrito, podia substituir isto por 6,02 vezes 10 levantado a 23 átomos de carbono 12 em 12 gramas de carbono. Como é que chegámos a esta conclusão? Ou melhor, o que é que significa isto? Estamos a falar de carbono. Dizem que é a quantidade de substância de qualquer molécula. Se fizermos a conversão entre unidades de massa atómica e gramas, bom, acho isto muito confuso. Como podemos aplicar isto em outros casos? A primeira coisa que temos de perceber é que uma mola é a forma de conversão entre gramas e unidades de massa atómica, certo? Um átomo de carbono 12 é o quê? Qual é o seu número de massa? É igual a 12. É por isso que se chama carbono 12 e não carbono 14. A sua massa é igual a 12 unidades de massa atómica. Se temos algo cuja massa é igual a 12 unidades de massa atómica e se queremos uma mola disso, ou se temos 6,02 vezes 10 levantado a 23 disso, estes átomos todos juntos terão uma massa de 12 gramas. Outra maneira de ver isto é que 1 grama é igual a 1 mol de unidades de massa atómica. Vou escrever assim, UMA. Ou podemos escrever que 1 grama é igual a 6,02 vezes 10 levantado a 23 unidades de massa atómica. Isto é útil porque, tal como está explicado nesta definição da Wikipédia, ajuda a fazer uma ligação entre o mundo atómico, onde lidamos com unidades de massa atómica e coisas como agora temos um neutrão extra. Temos de somar 1 ao nosso número de massa atómica. Ajuda a fazer a ligação entre o mundo atómico e o mundo do nosso dia-a-dia, em que lidamos com gramas. E para que tenham bem a noção, 1 grama é uma quantidade de massa bastante pequena. É 1 sobre 1.000 do quilograma. É 1 milésimo do quilograma. Não é muito. Há inúmeros átomos numa quantidade muito pequena de... Num grama de carbono, ou em 12 gramas de carbono, há uma grande quantidade de átomos. Temos 6,02 vezes 10 levantado a 23. E para acabar o meu raciocínio, devia ter falado sobre isto quando falei do átomo. Este número é gigantesco. Para termos a noção do que representa, disseram-me que no diâmetro de um cabelo, se isto for um cabelo, e se isto for o diâmetro do cabelo, neste espaço cabem 1 milhão de átomos de carbono. Cabem 1 milhão de átomos de carbono aqui. Ou se pegássemos numa maçã. Se pegássemos numa maçã e se tentássemos descobrir a fração, se tirássemos um átomo de uma maçã... Obviamente que uma maçã é constituída por diferentes átomos, mas se tirássemos um átomo e o desenhássemos do tamanho de uma maçã, então a maçã teria o tamanho da Terra. Um átomo de maçã está para uma maçã, como uma maçã está para a Terra. Nós temos alguma dificuldade em lidar com coisas desta dimensão? Quando temos apenas um grama de... Imaginemos que temos um grama de hidrogênio... Um grama de hidrogênio. Se tivermos um grama de hidrogênio, isto significa que temos uma mole de hidrogênio. Como é que eu sei isto? Porque o número de massa atómica do hidrogênio é 1. Em geral, se tivermos apenas um elemento qualquer, qual é a massa? Vou escolher uma mole de alumínio. Se eu tiver 6,02 vezes 10¹23 átomos de alumínio, qual é a massa total? Bem, cada um deles tem um número de massa atómica de 13, certo? 3 unidades de massa atómica, vezes... 6 vírgula... Bem, não vou escrever isto assim para não vos confundir. A forma mais fácil de interpretar isto é, se tivermos uma mole de um elemento, pegamos na sua massa. Eu estava a usar o seu número atómico. Não é isto que queremos. Pegamos no seu número de massa, neste caso imaginemos que era 27. Temos alumínio 27. Pegamos no seu número de massa e se tivermos uma mole... uma mole de alumínio, a massa será igual a 27 gramas. Quando temos uma mole de um elemento, a conversão entre o número de massa e gramas é imediata. Uma mole de ferro. Imaginemos ferro 56. Obviamente que há muitos isótopos de ferro. Imaginemos que temos ferro 56. Normalmente não é assim, mas imaginemos que temos o isótopo de ferro que tem o número de massa 56. Se tivermos uma mole de ferro 56, o mole deste elemento terá a massa de... As contas não são difíceis. 56 gramas. Se pensarmos nisto, a quantas unidades de massa atômica é que isto corresponde? Bem, são 56 unidades de massa atômica por átomo. Temos uma mole de átomos, por isso temos 6,02 vezes 10²³, vezes 56 unidades de massa atômica. Depois dividimos isto pelo número de unidades de massa atômica em cada grama. E ficamos com 56 gramas. Mas o mais fácil é pensarmos só no número de massa. Se tivermos uma mole de silício, uma mole de silício terá uma massa de 28 gramas. Não quero dizer peso, porque isto deve aplicar-se a qualquer planeta. Então, e para duas moles de silício? Duas moles de silício. Vou escrever o seu número de massa. Suponhamos que o número de massa do silício é 28. Duas moles de silício. Bem, uma mole teria uma massa de 28 gramas. Por isso, duas moles terão uma massa de 56 gramas. Imaginemos que temos quatro moles de oxigênio que têm um número de massa 16. Qual é a sua massa? É um número gigantesco de átomos de oxigênio. Qual é a sua massa? Será igual a quatro vezes. Um mole de oxigênio teria uma massa de 16 gramas. Por isso, quatro moles têm uma massa de 64 gramas. 64 gramas. É confuso porque não estamos habituados a usar uma palavra como mole como um número. Mas não é nada mais do que um número. E a forma mais fácil de nos habituarmos a isto é pensar que nos permite fazer a conversão entre o número de massa atómica e gramas. Podem perguntar, mas como é que obtemos tantos gramas? Temos de ter 6,02 vezes 10¹³ átomos de carbono para que esta quantidade de carbono tenha uma massa de 12 gramas. Isto significa mole. É apenas o número. Sugiro que se divirtam um pouco com o que acabámos de aprender. É super importante ter uma ideia clara do que é uma mole, senão vão ficar confusos mais tarde quando começarmos a falar de energia. Por exemplo, necessita de x kJ por mole. Qual é a energia desta reação? Este tipo de coisas. Tentem compreender bem tudo isto de que falámos agora. Se não perceberem alguma coisa, avisem-me e eu talvez grave outro vídeo sobre o assunto, porque este tema é realmente muito importante.